O gol do Saiz Irka, 1 a 0, Timão. Na sequência, o Cruzeiro empatou com o ex-corintiano Paulo André, mas não valeu nada. Fica pra próxima. Luxemburgo não gostou e ficou uma fera, tomou até dura do árbitro. Calma aí, professor. Quem estava afim de dar uma lição na raposa era o Jadson. Até que na furada de nove, Jadson fez 2 a 0 na arena. Na segunda etapa, o Corinthians seguiu pressionando. Wagner Love ganhou esse presente de Malcom para marcar o segundo gol dele na partida, no terceiro do Corinthians. Leandro Damião respondeu com essa linda bicicleta, mas Cássio estava atento. Malcom poderia ter feito o quarto gol do Corinthians, mas Fábio não deixou. E ficou nisso o Corinthians 3, Cruzeiro 0. E graças a Deus eu pude corresponder no jogo de hoje. Não posso falar, nossa, já tá bom. Não, pra mim não tá bom. Eu quero mais. Quero entrar em campo, quero continuar correndo, quero continuar lutando pra que eu possa fazer bons jogos e possa ajudar o Corinthians ainda mais dentro desse campeonato. Tá aí o Wagner Love, hein? Tá empolgado ele com a atuação. Corinthians, muito bem no Campeonato Brasileiro. Venceu o time forte, que é o Cruzeiro, que tá num momento complicado, mas é sempre um Cruzeiro. Corinthians, grande favorito pro título. Lançou a opinião, Capela? Pra mim existem três equipes, né? A primeira rodada do retorno, ela vai se desenhando já, né? Você já começa a ter a estratificação do campeonato. Já começa a ter equipes muito claras brigando pela ponta da tabela, equipes brigando por G4, equipes tentando fugir da zona do rebaixamento. Em relação à equipe do Corinthians, é um time absolutamente definido, claro, de maneira, sem qualquer dúvida, em relação ao seu posicionamento tático. O time joga desde janeiro de 2015 no 4-1-4-1. E o Tite teve a rara felicidade de ter a possibilidade de competentemente reconstruir a equipe durante, talvez, o campeonato mais difícil do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Isso não é fácil. Pra mim, esse é o ponto crucial da virada do Corinthians. A capacidade técnica que o Tite teve em reconstruir uma equipe em meio a um campeonato extremamente difícil. Além disso, o Corinthians tem contado com uma dose cavalar de sorte. Porque o Vagner Love, antes da entrada do Luciano, era um. Era um jogador que perdia muitos gols, um jogador que não rendia. Entrou o Luciano, o Luciano fez com que a equipe do Corinthians somasse aqueles resultados importantes pra que o Corinthians chegasse à liderança. Machuca o Luciano. Entra o Vagner Love. Qual é a expectativa? Que o Vagner Love seja o Vagner Love antes do Luciano. O que acontece? O Vagner Love lembra o Vagner Love nos seus melhores momentos. Então, essa combinação costuma dar samba. Então, o Corinthians começa a entrar numa vertente que é muito difícil, porque também o fato de você conseguir o título de campeão brasileiro passa fundamentalmente pelo fortalecimento psicológico. E o Corinthians me parece que chega nesse fortalecimento. Você também acha, Mendel, que o Vagner Love vai substituir a altura do Luciano? Que o Vagner vai substituir a altura do Luciano? Que o Vagner vai substituir a altura do Luciano?